Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo? Seria? Meu médico me postou essa receita aqui, ó. Laura, é pra ti mesma? Sim. Sim, tá certo. Laura, mebendazol é um medicamento pra vermes. Tu já utilizou antes? Não, não. Tá certo. É o seguinte, Laura. Tu vai usar ele, então, por três dias, tá? Uma vez de manhã e a outra vez à noite. Faz uma pausa de sete dias e depois utiliza por mais três dias, uma vez de manhã, uma vez à noite. Não, não tem como ter dúvida, claro. Não, não faz mal. Vamos lá. Olha só, hoje é sexta-feira, né? Se tu iniciar usar ele hoje na sexta-feira, tu vai usar de manhã, agora de manhã, uma dose, e à noite tu vai usar outra vez, tá? De doze em doze horas. Então, se tu usar às dez da manhã de hoje, usa às dez da manhã de ano, usa às dez da noite, tá? Tu vai utilizar ele hoje, sexta, amanhã, sábado e depois no domingo. Tá. Três dias. Faz uma pausa de sete dias. Então, no próximo domingo, tu volta a utilizar ele, tá? Tá. Daí também. No próximo domingo, então, tu vai utilizar uma vez de manhã também, uma vez à noite. Aí, tu vai utilizar no domingo, na segunda e na terça. Uhum. Certo. Mas por que eu tenho que fazer essa pausa? Não posso tomar direto? Ah, sim. Não. Porque é o seguinte, o antiparasitário, ele age, né? Eliminando os vermes, tá? Que causam a infecção. Então, às vezes, só uma dose desses três dias iniciais não é o suficiente, né? Pra eliminar os vermes todos. Então, essa próxima dose, ela garante que todos os vermes e os ovos, né? Eles sejam eliminados e que a gente não tenha uma nova infecção por causa desses parasitos. Uhum. Nossa, eu ia tomar tudo errado. Muito obrigada pelo atendimento. Ah, eu fico feliz. Tu tem mais alguma dúvida? Não, agora não. É, muito obrigada. Eu posso até deixar contigo um cartãozinho da nossa farmácia, tá? Sempre que tu tiver dúvida, tu pode ligar eu ou meu outro colega que vem à tarde também, daí a gente pode tirar as tuas dúvidas, tá certo? Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, eu ligo sim. De nada. Tá bom. Tchau. Tchau, bom dia. Olá, tudo bem? Oi, eu queria uma cartelinha ali, parece que tá mal. Tchau, bom dia.